Percebe e entende que os melhores amigos São aqueles que estão em casa esperando por ti Acredita nos momentos mais difíceis da vida Eles sempre estarão por perto Pois só sabem te amar E se por acaso a dor chegar ao teu lado Tudo vão estar pra te acolher e te amparar Pois não há nada como um lar Tua família volta pra ela Tua família te ama e te espera Para o teu lado sempre estar Tua família volta pra ela Tua família te ama e te espera Para o teu lado sempre estar Tua família Às vezes Muitas pedras surgem pelo caminho Mas em casa alguém feliz te espera Pra te amar Não, não deixe Que a fraqueza tire a sua visão Que o desejo engane o teu coração Só Deus não é ilusão E se por acaso a dor chegar ao teu lado Vão estar Pra te acolher e te amparar Pois não há nada como um lar Tua família Tua família volta pra ela Tua família te ama e te espera Para o teu lado sempre estar Tua família volta pra ela Tua família te ama e te espera Para o teu lado sempre estar Tua família Senhor, eu te louvo e te agradeço pela minha família Pelo meu pai, minha mãe Minha mãe, Ednete Meu pai, Joaci Meus irmãos, Henrique, Eduardo Minha família hoje constituída O Fábio, meu esposo, Daniel, Helena Muito obrigada, Senhor Pela família que o Senhor me deu Que é um presente de Deus pra mim Eu sei que muitas vezes eu fui falha Fui incoerente Fui infiel Eu sei que muitas vezes, Senhor Eu vacilei Eu sei que muitas vezes, Senhor Eu errei Porque nós somos limitados Nós somos pequenos Nós somos frágeis Nós somos pecadores, Senhor Mas como é bom saber Que maior que os meus pecados Maior que as minhas misérias E de cada um de nós É a tua misericórdia e o teu amor E melhor ainda saber, Senhor Que temos um lugar Para voltar Para estar Para descansar Que reflete exatamente Aquilo que é a tua misericórdia A nossa família E essa é a minha família Obrigada por aqueles Que fazem parte da minha casa Que nunca desistiram de mim Que nunca me abandonaram Pelo contrário Insistiram Incentivaram Acreditaram E continuam acreditando em mim Tudo isso por causa E movidos pelo teu amor Eu te peço Por todas as famílias Que hoje choram Se desesperam Estão despedaçadas Estão fragilizadas Estão fragmentadas Tamanha dor do pecado Que afligiram Atingiram essas famílias E eu peço Que o Senhor restaure Cada uma delas agora Casamentos Relacionamentos de pais e filhos Marido e mulher Senhor Tu tens o poder Com teu amor De curar as feridas De sarar as feridas De libertar as nossas famílias É isso que nós te pedimos, Senhor Tua família Volta pra ela Acredita na tua família Tua família Volta pra ela Tua família Te ama e te espera Para o teu lado Sempre estar Tua família Volta pra ela Tua família Tua família Te ama e te espera Tua família Para o teu lado Sempre estar Tua família Tua família Tua família Tua família Tua família Amém.